Desculpa por eu ser assim Desculpa por te dar amor Desculpa por eu chorar Sempre demais e não ser A mulher ideal que sonhou pra você Desculpa por te dar carinho Desculpa por ser sempre louca Desculpa por sempre deixar Que seus braços venham sempre num laço Pra me sufocar Desculpa minha ingratidão Perdoa minha pretensão De pensar sempre no bem de nós E até me humilhar pelo seu perdão Desculpa por não mais querer Olhar nesses olhos Que não me trazem luz Desculpa por minha decisão Desculpa por eu ser mulher Desculpa por nunca poder Desculpa por nunca poder Por eu não ser você Desculpa pelo seu sorriso E as suas lágrimas Sempre num pote Parar pra você